Por isso que essa dica aqui é muito importante pra você que tá começando agora no mercado e você fala sempre assim, ah, o mercado nunca busca meu take, o mercado nunca pega meu take ele nunca chega no meu take, é porque você não tá sabendo realizar o take Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês como é que vocês estão? Hoje eu vou falar novamente aqui de Shaoeste Shaoeste é uma grande saga né, eu tô falando Shaoeste desde ano passado né, porque desde quando rolou aquela violona vermelha ali a gente teve grandes experiências com Shaoeste, essa semana mais uma grande experiência eu já vi um falando Shaoeste, pra vocês perceberem o quanto que eu quero que vocês ganhem dinheiro com esse negócio eu tô, só faltou, só tá faltando eu entrar e apertar o botão pra vocês, porque eu tô avisando vocês desde quinta-feira passada o vídeo que a gente soltou aqui no meu canal do YouTube, na quinta-feira passada, já era uma forma o vídeo do setup né, que eu passei pra vocês salvarem aí né, o setupzinho que eu tô utilizando em Shaoeste as marcações ali certinhas, que eu tô utilizando em Shaoeste é, então na quinta-feira eu passei o setup pra vocês no domingo eu fiz a live no YouTube e mais uma vez eu desenhei a FireMate ali pra vocês pra onde que o mercado literalmente poderia, e por que que ele poderia buscar ali hoje eu vou discutir com vocês aqui no vídeo, né, um pouquinho sobre take justo, sobre tudo que a gente discutiu já no domingo, vou dar uma reforçada aqui e mostrar pra vocês o que que o mercado fez né ele literalmente bateu lá, matematicamente calculado, semana foi linha de instalar o USD e eu vou te mostrar aí como que você pode aproveitar os melhores pontos operacionais e entender cada região ali que o mercado buscou, então vamos lá eu vou dar um play aqui em alta velocidade aqui, depois vocês podem voltar no vídeo, eu tô no minuto 24 e 18 aqui tá da minha live, né, aqui que eu soltei no YouTube domingo passado, vamos dar um play aqui pra vocês entenderem um pouquinho aqui presta atenção, eu vou deixar na velocidade 2 pra gente não ficar preso nisso aqui, tá, ó aqui eu tô mostrando, né, o por que que eu vou buscar o 50 dos 50, tá vendo aqui, ó olha lá a marcação que eu fiz no domingo, ó, o mercado ele abriu aqui, ó, perto do 1848, olha onde ele abriu aqui, ó pertinho do 1848, tá vendo, vou deixar rolando aqui enquanto eu falo já dividiu o 50 dos 50, né, ó por que que eu tô falando que o 50 dos 50, quando o mercado abriu, né, ali no domingo, ele tava no 1848 aqui, ó, onde ele abriu, ó tá vendo, ó e aí, é óbvio, se você assistir minha live, você vai entender é... o 1879, hoje é terça-feira, que eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, hoje é terça-feira dia 24 é, o mercado já bateu ali o 1863, né, o 1863.58 e ele tem grande chance de caminhar no 1879 só que lá no domingo, eu não poderia dar o meu tiro no 1879 vocês vão entender por que, eu não podia dar o meu tiro no 1879 não era o meu alvo justo, porque o mercado tinha a grande chance de bater no 1863 e voltar que foi o que aconteceu então, o alvo justo era no 1863 se você não tá disposto a passar por uma oscilação maior, ficar mais tempo na ordem aguardar os retornos se você não acreditar muito naquela região, até porque o mercado precisa fazer uma grande velha pra fechar no 1879 tá aqui em cima, tá vendo, ó então, o primeiro alvo era no 50%, 1863.58 tá vendo, ó olha ele marcado aqui em cima, ó 50 de 50 então, ali eu tô basicamente posicionando, né, até o 50 do 50, então, o 50 do 50 era o justo, vamos olhar isso no gráfico agora, se você olhar o meu semanal aqui, aqui é o resultado, ó olha onde o mercado abriu, né, onde tava no vídeo, ó olha onde ele abriu, né, aqui, ó 1848, é onde tava na live de domingo, tava aqui, ó e aonde ele foi? No 50 do 50 então, eu tô com a minha marcação aqui, prontinho, tá vendo, ó então, ele foi lá no 1865, né, o meu tá dando 1865.43, aqui onde eu deixei, ó, tá vendo, ó e aqui tá o 1879, que é a cabeça daquela velona vermelha então, olha onde ele abriu aqui, ó, ele abriu aqui, ó não tinha porquê eu apostar no 1879 sabendo que ele poderia parar ali no 1865 então, não tinha porquê eu apostar no 1879 é, era mais fácil eu realizar o primeiro take ali no meio então, a primeira linha de raciocínio por isso que essa dica aqui é muito importante pra você que tá começando agora no mercado e você fala sempre assim, ah, o mercado nunca busca meu take o mercado nunca pega meu take ele nunca chega no meu take é porque você não tá sabendo realizar o take seu take tá longe demais, ele tá num time errado você tá misturando muito time frame você tá misturando muita informação isso que eu não tô nem entrando no mérito da ansiedade que vai fazer você sair no triple mais que você tenha todas as marcações você vai lá e mete o dedo só por causa do achômetro, você vai lá e sai da operação sacou? então, a gente tem que corrigir tudo isso no começo o take, ele tem que ser matematicamente calculado que foi o que aconteceu então, quando eu encontrei, eu falei pô, o mercado tá abrindo 1848, ele abriu ali ele abriu no 1848 que já tava no 50% do 50 acima dessa linha de ouro aqui, ó que é o 1818, aqui é o 1818 meu tá dando 1819 alguma coisa mas geralmente vai dar 1818 alguma coisa 1819 alguma coisa que é o 50% dessa velona vermelha e aí ele abre aqui, ó no 50 do 50 ele abriu aqui, ó se você dividir essa velona vermelha e puxar o 50% aqui foi aqui que ele abriu, ó aqui, ó então, se ele tá caminhando pro 1879 antes do 1879 naquela semana ele vai parar no 1865 que é o 50 do 50 pra cima eu costumo brincar, né que é o 50 do 50 do 50 essa estratégia aqui poderia chamar 50-50-50 ele foi exatamente lá ali era o take just, fechou? porque agora vamos ver aqui, ó rapidinho, antes de eu voltar e entender isso aqui no M15 não, vamos lá no M15 já olha aqui no M15, ó pra quem me acompanha no Instagram já segue o Marcelão no Instagram se você não me segue no Instagram arroba marceloferreirafx eu posto muito meu real-time lá do que eu tô fazendo do que tá rolando não esquece de cabeça não e domingão, né é sempre um dia que eu posto as minhas entradas eu posto onde eu tô o que eu tô pensando em fazer quando eu entro lá eu posto é bem interessante a experiência então segue no Instagram lá pra quem me seguiu no Instagram aí e me acompanha percebeu que eu peguei a primeira entrada da semana aqui, né que é a entrada que eu cantei no YouTube, né eu fiz essa entrada o mercado rompeu play, eu entrei comprado aqui tinha colocado meu take no 1865 deixei pro santo, óbvio, né deixei pro santo olha a importância de deixar pro santo e a importância de fazer o take se você tivesse colocado o seu take no 1879 como eu mencionei no comecinho desse vídeo olha o que você iria passar o mercado rompeu aqui isso aqui é canal de referência ele pegou meu take, ó nem um trisquinho pra cima nem um trisquinho pra baixo olha a importância do take matematicamente calculado nem um trisquinho pra cima nem um trisquinho pra baixo ele simplesmente bateu e foi, cara então se você tivesse colocado o take no 1879 olha a pressão que você ia passar aqui primeiro que eu faço take stop você teria travado no 0x0 imagina a frustração de você ver que o mercado o Marcelão lá no domingo falando pra você que iria no 1865 que ali era o take justo aí você coloca o take lá na casa do caralho e você vê o mercado fazendo isso aqui, ó no mínimo se você é um cara iniciante você já saiu no dedo aqui você ficou nervoso ficou com medo ficou frustrado já a sua semana já vai ser uma então você já fez aqui já saiu no dedo já zerou já o trade, entendeu? é por isso tem que colocar o take tem que colocar o take do mesmo jeito tem que colocar o stop ou no mínimo você vai olhar 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 e pá e sair no 0x0 de bobeira isso aqui é o pullback, gente olha que pullback lindo então não dá pra ficar brincando a chance de voltar aqui e pegar seu 0x0 é grande ele já bateu ali no 1865 que é o 50 do 50 então ele vai voltar no 1848 ele voltou aqui, ó tá vendo? isso aqui, ó sem nada mais é tá vendo? esse pullback aqui, ó nada mais é lá no semanal, ó do mercado ter retornado de novo no 1848 antes de subir olha lá, ó no semanal, tá vendo? ele foi lá em cima ele voltou de novo e aí sim ele volta a subir e tá formando a vela verde agora, né? caminhando aí quem sabe por 1879 então foi aquele primeiro movimento então tem que ficar de olho então se o cara tá lá, por exemplo será que vale a pena vender? eu já tô comprado já bateu meu take vale a pena eu fazer essa venda? porque deu canal de referência aqui, ó e com zona neutra aqui embaixo se você for operar a FireMate a seco era uma venda só que você não pode colocar o take pra baixo do 1848 o 1848 é o ponto máximo do pullback porque a tendência continua de alta você tá apostando numa pequena retração se eu quando... eu já bati o take aqui um belo de um take fiz um take legal aqui peguei um valor bacana e eu não entrei vendido aqui eu achei que não valia a pena por quê? porque eu sabia que era aqui que ele vinha buscar era o pullback do 1848 e aí sim aqui nós teríamos uma nova compra linda ó como eu já tinha batido o take na semana eu também não quis fazer eu tô muito mais preocupado em manter uma frequência isso no meu gerenciamento tá sendo muito importante pra mim entendeu? eu mantenho uma frequência uma consistência num ritmo correto tá ligado? e quando eu bato meu take assim eu não sou muito de sair do meu ritmo mas essa é uma entrada que eu tava de olho aqui já na semana rompeu aqui ó stopzinho fora da caixinha e aí o mercado tá indo quando ele rompe aqui ó você trava no 0x0 e aí vale a pena cara ao invés de colocar o take aqui em 1865 aí sim valeria muito a pena mas muito a pena finalmente colocar o take no 1879 pra baixo deixa um pouquinho pro santo né? aí valeria muito a pena colocar o take aqui embaixo ó no 1879 tá vendo? porque a gente tá falando de quase uma terceira onda aqui já né? na tendência de alta se formando acima de uma região importante acima de uma região importante geralmente ele vai fazer esse movimento de uma onda 1 indo lá em cima ele vai numa a onda 1 vai numa região importante aí vem aquela ondinha 2 ali né? e a onda 3 aí vai ser o maior movimento de todos então se a gente for contribuir se a gente for utilizar essa expansão inteira aqui em contribuição pra entender onde vai ser o take a gente acredita que o mercado vai além do 1879 né? mas o 1879 é o próximo tiro aí coerente que é o que? a cabeçona da velona vermelha o 1879 é isso que é a cabeçona da velona vermelha né? então voltando aqui ó pra vocês verem onde tava aqui eu tava no M15 mostrando 50% que é o 1819 né? não foi esse pullback né? o pullback veio aqui ó olha lá ó explicando o que que eu espero em cima da linha do 1848 ó aqui eu tô explicando que em cima dessa linha lá no M15 eu só quero dois padrão ó tô explicando isso o que que aconteceu aqui ó no 18 aqui tá o 1848 ó olha o 1848 aqui ó o que que aconteceu no 1848 aqui no M15 ó no dia da entrada ó rompeu o 1848 e foi embora aqui só pode acontecer dois padrão ou bater aqui voltar dois níveis ou bater aqui e ir embora e você tomou a decisão correta então a gente desenhou cara a gente desenhou aí praticamente a gente desenhou tudo que tava rolando foi um trade muito bem desenhado eu tô mais de um ano no Shaw SD desde aquela velona vermelha desde aquela velona vermelha aqui que é essa aqui ó que é essa velona vermelha aqui ó que aconteceu em maio do ano passado desde essa velona vermelha aqui ó que eu tô ó olha lá aqui eu botei o take de dois níveis tá vendo ó o mercado poderia ir lá ó mostrando que você poderia colocar o take de dois níveis além do 1863 né mas o legal foi ter colocado no 1863 né o meu lado é o 1865 hein deu dois pontinhos a mais ainda aqui tá 1863 é aquilo você tinha várias possibilidades né o seu resultado foi em cima daquilo que você colocou então e ele foi além né ele chegou a bater aí agora no final né ele chegou a bater aí né 1869 ele chegou a ir além ainda chegou aí no 1869 e tá caminhando aí finalmente pro 1879 ele vai encontrar mais algumas resistências aqui né eu tô utilizando o mesmo setup as mesmas marcações ainda vou até salvar aqui pra manter essas linhas são as mesmas marcações né que eu coloquei no setup do vídeo de quinta-feira passada e tem muita coisa rolando então essa semana ainda vocês vão ver que tá sendo gravado uma terça né até o mercado até esse vídeo ser postado eu já vou falar a profecia aqui possivelmente o mercado já respeitou tudo que eu falei aqui então hoje é terça-feira já fica até legal vai ser legal esse vídeo porque hoje é terça-feira hoje é terça-feira dia 24 então esse vídeo vai ser postado na quinta-feira que dia 26 então a chance de tudo que eu falei aqui já ter sido respeitado é muito grande tá então ele caminha por 1879 eu acredito muito essa semana que ele vai caminhar por 1879 e possivelmente ele vai morrer por aqui até sexta-feira não dá pra pensar em venda ainda a não ser que perde dois níveis né começou a fazer um padrãozinho de queda aqui mas cara vender contra a tendência o máximo que você vai buscar vai ser uma linha dessa aqui que também quer uma expansão foda mas eu acho que não vale tanto a pena entendeu buscar assim de cara então é principalmente pra quem já pegou take lá no comecinho da semana entendeu então vamos ver aí o que vai rolar aí tá esse vídeo sai na quinta-feira aí eu tô gravando ele numa terça valeu rapaziada deixa o like deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal e comenta aqui embaixo Marcelão foi bacana foi lá de novo ô Marcelão dessa vez não foi coloca aí ô foi ou não foi né deixa aí vê se eu acertei aí teoricamente o que a gente espera pro mercado valeu abraço tentei e aí tentei tentei